Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Ó, tô chegando um valão aqui galera Selmin tá lá já, já pegou já um peixe, Selmin Galera, vamos fazer uma pescaria aqui de varinha Beleza? Então acompanha nós aí, já deixa o like Galera, esse valão aqui eu já fiz um vídeo aqui uma vez, peguei uma estilapa bruta Então vai sair uns peixes bem bonitos aí pra vocês, beleza? Então acompanha o vídeo aí, já deixa o like, se inscreva no canal O canal do Selmin ali, da Yara também que tá aqui comigo hoje Vai tá aí na descrição do vídeo Beleza? Então acompanha o vídeo, ó lá, já afundou, peguei, nossa vida Olha Nossa galera, fazendo a abertura do vídeo aqui Já peguei um peixe aqui Aí Aí Selmin, um amarelinho Aí galera, ó Primeiro peixe já saiu aí, ó que peixe top Esse peixe aqui Tá mostrando aí pra vocês, pera aí Galera, tô falando que tem peixe embolado aqui, hein Rapaz, tem a boca dura, hein Tem que pegar o alicate aqui, pessoal Pegar o alicate pra tá mostrando vocês melhor aqui Aí, já peguei um aqui, bonito, hein Galera, tabatinga Esse peixe aqui é, ó Nunca tinha visto Mas é um peixe bem top, ó Olha que peixinho bonito Amarelo, ó Vai lá Tá querendo ir embora também, não quer Não quer ficar aqui não Aí Vamos lá ver se nós pegar mais Vou abaixar aqui, galera Ficar sentado aqui Que é mais fácil Bora lá de novo Vamos pegar mais alguma coisa Olha lá, galera Já afundou de novo Peguei Peguei outra coisa aqui Deixa eu ver o que que é Rapaz Rapaz, esse aqui é o tabaqui, né, Selmin? Esse pretão, né? Aí, galera Tabaqui, ó Aí Top Vai lá Bora lá de novo Vou pegar um bruto aí nessa vara Pra ela Galera, tem uns peixes top aí Aqui é um peixe pequeno, pessoal Ó Peguei Peguei Opa Rapaz, tilápia, tá? Tilápia, galera Aí Tilápia Bem bonita, galera Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha lá, galera O monumento afundou Peguei Ó Peguei Que bicho valente Pequeno e valente Ó Ó Vai aqui Boa Aí, galera Ó Ó Que top, ó, galera Bonito, hein? Vamos lá, tirar aqui O cate tá aqui Ó Minha vara aqui também Peguei dois peixes Ó Aí E agora? Fica aqui que eu vou pegar o da vara aqui Galera, dois peixes um atrás do outro Ó Tilápia bonita É peixe demais, pessoal Opa Escapou a tilápia Tirar o tabaquinho Então, agora Pescando com dois anzol Aí, pessoal Ó Vamos aqui Vai lá Ave Maria Pegar O que que é isso? Peguei Peguei Opa Mas não é ele não O grandão Fez isso, não Vem, galera Ó Tabaquizinho Ó Pegar o alicate Galera Aqui Pessoal Opa Vai lá, bichinho Vai Vamos lá, galera Põe na boia Peguei 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 Galera Põe na boia Tá com a boia Aí, galera Mais outro Tabaqui Aqui, galera Tabaqui original Amarelinho Vou soltar ele Vou soltar ele aqui Pra tentar pegar mais, pessoal Vai acompanhando aí Que Tem uns peixe Bonito aqui Pra vocês verem Viu Peixe muito top Vamos lá, galera Peguei Peguei O que que é Caraca Vamos ver, galera Outro Tabaqui Galera Ó Tem demais, pessoal Muito peixe Aqui, pessoal Bom demais Pra pescar Aí, pessoal Ó Opa Tabaquizinho Show E bora lá Tentar pegar mais Ó Rapaz Não pode Velescar, não Peguei 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 Caraca Bixinho Galera Só tá dando Tabaqui Galera Só tá Tabaquizinho Bora Entra um grande Aí, pessoal Aí, pessoal Rapaz Aqui Eu acho que é o melhor Lugar de pescar Nessa vala Ó Ó Ó Só jogar Ó Ó Peguei Nossa vida Corre, corre, corre Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Aí, galera Ó Aí, chegou aqui fazendo Uma ração ali, ó Uma massa É o que isso, Raí Tem que andar, galera Tabaqui Vai quebrar não, Raí É Na arrancada dele, né Aí, galera Ó É amarela, Raí É amarela, ó É amarela, tá amarela É amarela Ó, galera Ó, galera Ó lá Bonito, hein Vem cá, bichinho Vem cá, bichinho Vem cá, bichinho Vem cá, bichinho É isso Vou mostrar pra vocês Aqui, galera Calma Aí, ó Rapaz, engoliu também Aí Pegou alicate Pegou alicate Aqui pra Pra tirar o bicho Tirar o bicho Aqui Soltou Olha pra dar água De novo Aí, ó Aí, calma Bichinho É a massinha aí? Daí É boa essa massinha? Boa Boa de fisgar Aí, ó Aí vai me Aí vai me dar uma massa Aí, galera Beleza Olha, pessoal Ó Que top Vai lá Top, né Que carpa é essa, Fred? Isso é carpa húngara É uma fêmea Geralmente, você aperta aqui, ó Sai um caldo branco É macho Geralmente, ela daqui Mais uns 15 dias Ela já ova bastante Você bota aí Dois por um Dois machos Duas fêmeas Dois machos Uma fêmea Desova aí Bastante, filhote Top demais Ai Vamos lá, galera Acho que isso é peixe pequeno Olha lá Fundou, galera Afunda, volta Ó Peguei 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 Tilápia, galera Aí, ó Ó Olha só Olha só Galinha Só o bala ali Isso Galerinha, é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, galera Nessas balas aí, ó Galera Pensa no lugar pra ter peixe aí Vocês viram, tabaqui, tilápia E é isso aí Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu